Bom dia, hoje o primeiro-ministro lidera a reunião do Conselho Interministral para a proteção civil dos desastres naturais e do Palácio do Governo. O objetivo da reunião é a coordenação para a resposta do impacto da inundação que acontece no fim de semana. O objetivo principal é que a situação é a análise das medidas necessárias para a recuperação dos estragos que provoca-se cheias de inundação que afeta a população de Sérnia-Morris. A inundação acontece nas zonas de Barac e na Itenia-Nian, no território nacional. Lá hoje em Tijadili, nós vemos o município de Sérroto. O número de famílias de Barac estão em Sérnia-Helafatim. O número de famílias de Barac e na Itenia-Nian, nós vemos o município de Sérnia-Helafatim. Além de que o município de Sérnia-Helafatim, nós vemos o município de Sérnia-Helafatim. O município de Sérnia-Helafatim confirmou que o município de Sérnia-Helafatim está em Sérnia-Helafatim. O município de Sérnia-Helafatim confirmou que o município de Sérnia-Helafatim está em Sérnia-Helafatim. O município de Sérnia-Helafatim está em Sérnia-Helafatim está em Sérnia-Helafatim. O município de Sérnia-Helafatim está em Sérnia-Helafatim está em Sérnia-Helafatim. Mas é em Sérnia-Helafatim está em Sérnia-Helafatim está em Sérnia-Helafatim. Não é, desculpe, não é em Tulu Nulu. E a Info-Deb, a família Atos Ida, Rua Nulu, Resin. E a igreja Bidau, a família Tulu Nulu, Resin Lima. A clínica Bairro Pité, a família Rua Nulu, Resin Lima. E a Serugutan e a mãe Sallaziana Balide, a Serouza e a Comora Nabã. E a total do dois N build-up número 08.000. Detalhes disse que ele confe before com o Ministério Relevante, ele disse que ele disse à proteção civil do Ministério Noam Academia. Agora, o número é que é que a gente tem que se esconderar, é que a gente tem que se esconderar. A gente tem que se esconderar com as famílias de Câmara, mas talvez o número menos é que a gente tem que ficar em uma carreira. Então, depende de onde a gente tem condições de Câmara e Câmara. Também o número é que a gente tem 7.000 ou 8.000, mas os dados são verificados. Além disso, o número é que a gente tem mudança, vocês não sabem, mas o ministério relevante é o acompanhamento, monitoriza o presente e o centro é a população atualmente. E a decisão de hoje na reunião de Nemos, a gente tem apoio para a União Humanitária, que a gente tem que analisar o secretário de Estado de Proteção Civil. A gente tem que apelar para a cidadão, a organização de Câmara, que a gente tem que apelar o apoio para a família, que a gente tem que apelar o apoio para a emergência, que a gente tem que apelar o secretário de Estado de Proteção Civil, que a gente tem que analisar o apoio para a família. A gente tem que apelar ombro para a família de Esmeralda, então, eu não vou fazer nada a possibilidade do que enfrentar. A gente tem que apelar as guerras em nossa собração. Já estamos reun fans, a gente tem que apelar dinheiro a um filho em que a gente tem que.. Mas sejam a corrupção a um filho, A gente tem que apelar dinheiro que a gente tem que aproveitar para bem, a gente tem que apelar. Para pegar aquele material, a gente tem que apelar, Obrigado. 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 Agora, Itajara é só calamidade, calamidade pública. Mas, hoje a comissão nos acolhia e decidiu que a intervenção tem que ser lá. A natureza é o termo na agricultura, depois de Itajara é o tempo mais. Mas, nesse aí, imediato, B, tem que ser prioridade. Não é que tem a preocupação número um. Então, isso é o dano. Obrigado. 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 Esforçam-se ao governo de forma possível para que o cidadão seja a velha mora e a vida. Não há motivos, sim, e curum, para que o problema seja o assunto. Então, até que a gente está com a cota, a gente está com a luta com a casa, a gente está com a luta com a cota e sua vacina, e hoje a vacina estava com a cota, mas o status do porcentage, inclusive a rei, mas a gente está com eles tem para que a população seja a vacina. Infelizmente, eles estão com desastres naturais. A gente não fala sobre a motivação, dizem que agora, eles estão com desastres naturais, mas eles estão com a cota. No fim, por preocupação, o governo, o membro do governo, o Hoto, o Hoto, dentro da possibilidade do Hoto, com intenção, para que a população seja vítima, a matem-se. A situação é difícil, mas o Hoto tem que ter uma situação do Hoto. Então, o Hoto é um apelo para a população. O Hoto é um apelo para a população, o Hoto é um apelo para a população, o Hoto é um apelo para a população. O Hoto é um apelo para a população, o Hoto é um apelo para a população. Bom, primeiro lugar, tarefa batida, primeiro ponto. Tanto, há um número de trabalho, que é o disso há de mais. Aемся, quando o Oriente está saindo é uma organização, então há dificuldades ter o saído de uma família ultrapassar ela. Com a ponderação, naturalmente, cada que tenha maluco, não tem uma paciente, não tem preocupação. Além de preocupação, nós moramos lá. Então, isso faz a recuperação. Então, naturalmente, estresse, não tem uma casa, preocupação, não tem um barato. Mas bem, ministras, lá informam, que a paciente, já sai, mas bem, o paciente, tem preocupação e estresse, não tem uma situação, não tem uma situação em frente. Mas se a paciente, ou se sabe, não tem uma casa, não tem uma casa, mas bem, a gente fala para ele, ele colabora, na dia que vamos, a gente propaga o morro da feria, só tem o contexto, Obrigado. Obrigado. Obrigado.